Tragédia com o ônibus da dupla Alexandre Conrado. Lembra do acidente que provocou a morte de seis pessoas? Inclusive, um dos cantores da dupla, infelizmente, morreu. Foi o Alexandre que morreu, né? O Conrado ainda está internado no hospital, passou por cirurgia. Só que a grande novidade do caso é a que você vai ver agora com exclusividade. O Índio Maringal, nosso repórter da Rede Massa, que é lá do Paraná, que está acompanhando essa história, ele conseguiu entrevistar o principal dessa história. Sabe quem é, Magu? O motorista do ônibus deu detalhes para o Maringá que eu não vi em nenhuma outra televisão. E o motorista vai dar um detalhe. Se tinha muita gente culpando o motorista por conta desse acidente, depois dessa entrevista, será que você de casa vai mudar a sua opinião? Você quer saber por que eu estou falando isso? Então libera a entrevista. Nós continuamos acompanhando o caso do tombamento do ônibus da dupla Conrado e Alexandre. E a pessoa mais procurada durante todo esse tempo. Ele, o motorista do ônibus, que tombou próximo a Miracatu. Sr. Valdoir Euríperes da Silva. Sr. Valdoir, o senhor, antes de tudo, um sobrevivente. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu vinha num limite de 80 a 90 por hora, pela faixa da direita. Eu passei duas saliências, o ônibus chegou a passar e deu um soco, assim, mais ou menos. E logo após essa passagem, eu caí para a esquerda, achando que tinha mais problema na pista, aonde veio a estourar o pneu do ônibus. No trecho que o pneu veio a explodir, não tinha nada na pista. Entendeu? Não tinha nada. Ele explodiu e eu perdi o controle do volante, aonde ele veio a bater no muro de concreto e cair no canteiro de central da rodovia. Que ferimento o senhor teve? Só teve um ferimento na mão aqui só. Um milagre. Um milagre de Deus. Deus deu a vida para mim. Dia do meu aniversário e deu a minha vida de volta. Então, quer dizer que eu tenho que fazer dois aniversários agora. Qual foi o sentimento quando o senhor viu aquele monte de vítimas? O sentimento que eu, na hora, eu perdi, assim, o meu psicológico ficou muito atrapalhado, ficou muito, como dizer, eu fiquei muito desesperado pelo ocorrido. Se eu conseguisse reverter essa situação, eu vou falar a verdade, é... Seria bom demais. Seria uma vitória. Mas é difícil, né? E o ponrado, hein, Amanda? Pois é, Dudu, olha, ele passou por um procedimento cirúrgico na região do quadril, até para reposicionar o quadril. Num primeiro momento, a gente já falou aqui no primeiro impacto, que ele foi o primeiro a ser resgatado desta via da Regis Bittencourt, assim que o acidente aconteceu. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar um pouco menor. Olha, esse foi o boletim que foi divulgado nas redes sociais da dupla. Então, num primeiro momento, a equipe médica achou que ele tinha tido ferimentos apenas superficiais. Depois, ele foi encaminhado para o regional de registro, onde ele continua. Mas ele já está lúcido, ele está conversando com a equipe médica. Foi passado, então, por mais um procedimento cirúrgico. E ele se recupera bem. Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes também permanece internado, também em estado grave na UTI do Regional de Registro. E a gente continua acompanhando a evolução dos dois músicos.